Galera, o Dom Ad de Ragnarok Origem já está liberado, tá? Você já pode vir aqui no site e estar baixando o jogo. Bom, basta você vir aqui e estar clicando aqui, caso você seja em Windows, né? Se for celular, tem aqui a App Store, né? E tem até o APK aqui, tá? Se no caso for do Windows, como é o meu caso, né? Você clica aqui que automaticamente vai estar baixando o jogo. Bom, aí basta você extrair o launcher, você vai baixar uma espécie de extrator, vocês extraem o extrator, né? Aí vai ter uma pastinha lá no local onde vocês extraíram o extrator lá para você estar abrindo o launcher. Aí basta abrir o launcher, né? Que aí vai começar a baixar os arquivos do jogo. Bom, aí terminou de baixar os arquivos do jogo. Amanhã, quando o servidor estiver liberado, às 11 horas da manhã, tá? Já pode estar jogando. Mas também, galera, hoje é o último dia do pré-registro, tá? Lembre de fazer o pré-registro se você ainda não fez o pré-registro. Você entra aqui no site e faz o pré-registro, tá? Vai ganhar uma premiação muito boa aí no jogo, tá? São todas as premiações. A gente bateu a meta aí de 10 milhões de pré-registro. Então, a gente vai ganhar todas essas premiações aqui. Fora isso também, você vai participar desse pré-registro aqui também, né? No qual está na primeira etapa, que aqui é do pré-registro, né? No dia 28 já vai entrar a segunda, tá? No caso, você vai participar desse quiz também, de perguntas e respostas ao vivo. E também tem esse evento aqui que você pode fazer no jogo, tá? O primeiro aqui é você participar do Discord, do Ragnarok, tá? Você vai ganhar três tickets. Você seguir o Ragnarok no Facebook e você seguir o Ragnarok no Instagram. Você vai ganhar um total de sete tickets, tá? Ao você fazer esses desejos aqui. Aí você ganha várias recompensas no qual você vai ganhar uns cupons aí pra você estar colocando lá no jogo, tá? Você vai ganhar uma espécie de cupons pra você estar colocando lá no jogo. Eu mesmo aqui já fiz o meu, né? Já tá aqui os meus cuponzinhos. Aí aqui embaixo tem mais três pré-registros, tá? O primeiro pré-registro aqui é de dupla. Se você for fazer dupla com um amigo seu, né? Você pode fazer aqui o pré-registro com o seu amigo, né? Você vem aqui, entra na sua conta do Facebook, né? E faz aqui o pré-registro com ele, tá? Aí você vai ganhar essas premiações aqui. Bom, é interessante você também fazer esse pré-registro caso você tenha um amigo aí pra estar jogando. Tem o pré-registro também de parceiros. Tem, no caso, é você enviar um convite, né? Pra pessoa aqui fazer parceria com você aqui no lançamento, né? Aí você vem aqui, pega aqui o cuponzinho, né? Seu e manda pro seu amigo. Aí ele vem aqui através desse cupom, né? E entra como parceiro seu aqui. Aí, no caso, você vai ganhar mais premiações. Então, no caso, você pode estar mandando esse convite. Vou mandar o meu convite aqui. Vou colocar aí na descrição, tá? Caso você queira entrar aqui na lista dos amigos. Só tem um ainda, que é o Zé Colmeia aqui. Se você quiser entrar aqui também, tem. Tem também a guilda do canal, tá? Eu já criei a guilda também, que é o próximo aqui, ó. Que você criar a guilda, tá? No caso, aqui é os Belmonts, o nome da guilda. Vou estar colocando aqui o link também pra vocês estarem... Caso vocês queiram entrar na guilda, já vou estar mandando pra vocês. E lá no Facebook também, tá? Está rolando um evento lá de você estar colocando pra qual servidor você vai estar participando, tá? Você vai ganhar algumas premiações lá também. E também tá tendo um evento lá no Instagram, tá? Que você tá contando a sua história de Ragnarok, tá? Então, fora esses eventos, também estão acontecendo eventos no Facebook e também no Instagram. E lá no Discord também, a gente tá tendo alguns cupons, né? Pra estar resgatando, tá? Então, no caso, se você participar do Discord, também do Ragnarok, você vai ganhar alguns cupons. Então, galera, já corre aí embaixo, Ragnarok Origins, tá? Pra vocês estarem jogando amanhã a partir das 11. E não fique sem fazer esses pré-registros, né? E não fique sem pegar esses códigos aí que vão te ajudar demais no começo aí do jogo. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscrever e pressionar o notificado. É só te fazer logo ao lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho